Em novembro também é o mês de prevenção aos nascimentos prematuros. O maior hospital público do Oeste Paulista desenvolve ações para orientar pais e funcionários sobre como prevenir o nascimento antecipado dos bebês. No país, cerca de 340 mil crianças nascem prematuras. O Gabriel nasceu no início do oitavo mês de gestação. Prematuro deu o maior susto nos pais. No primeiro momento, muito desesperado, angustiado, mas depois você vai entendendo o processo, os cuidados que estão sendo realizados, você vai se acalmando um pouco mais. Coração de mãe fica apertado que só. Foram cinco dias que a Alessandra passou após o parto sem ver o bebê. Triste, né? Que a gente tem uma outra expectativa de sair da cirurgia e ir direto para o quarto com o bebê no colo, né? E depois ir para casa. E a realidade foi outra, né? Mas está dando tudo certo agora. Segundo os pais, estava tudo planejado, mas de repente tiveram que correr para o hospital. Uma cesárea às pressas, porque a bolsa tinha rompido. Passado o susto, agora está tudo bem. Apesar de ter que ficar na incubadora mais alguns dias, já já o Gabriel vai para casa. Os mínimos detalhes estão todos preparados, esperando ele em casa. O Gabriel é mais um entre cerca de 340 mil crianças que nascem prematuras todos os anos no Brasil. A estimativa é do Ministério da Saúde. Por isso, novembro virou época de campanha no hospital regional sobre o assunto. No mês em que o azul já é destaque pelo exame de próstata, o roxo ganhou espaço também em nome da prevenção. Essa é a cor que dá o tom para alertar sobre prematuridade. O hospital todo está em roxo. Segundo o pediatra, a campanha realizada pelo segundo ano consecutivo é fundamental para orientar os pais e também funcionários. Na verdade é isso que a gente quer, prevenir os nascimentos prematuros. Porque uma vez que esse neném já nasce prematuro, vão ter mais dificuldades, pode acontecer de ficar com sequelas e tudo mais. Dicas importantes para evitar a antecipação do parto começam com a saúde das gestantes. Infecções urinárias, hipertensão, diabetes, alterações na tireoide, doenças sexualmente transmissíveis, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo e até infecções nos dentes. São apontados pelos médicos como agravantes. O mais importante é que os pais, as mães em especial, precisam ficar atentas. Um pré-natal bem feito, um pré-natal bem conduzido, participar das consultas do pré-natal, seguir as orientações do obstetra, para que esse parto, essa gravidez e esse parto possam ocorrer de forma tranquila e saudável e nasça um nenê saudável também.